Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Que ela vai carrapetar no chão, cheia de motivação Que ela vai carrapetar no chão, cheia de motivação Oh, oh, foi no Zab, eu vou chamar essa mina pra fuder No Zab, eu vou chamar essa mina pra fuder Nem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na Xota, aqui é tua JP Tem paixona aqui Tem paixona aqui Tem paixona aqui Solta a putaria, porra